Bom, agora são oito horas trinta e seis minutos, estamos de volta com o Folha Noir, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, sempre com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de volta com o Arnaldo Neto e hoje a gente recebendo aqui o empresário e ex-candidato à Prefeitura de São João da Barra, o Márcio Neto e... Márcio Nogueira. Márcio Nogueira, fizemos uma confusão aqui maluca, né? Na verdade, esse Nogueira aí... São dois Nogueiras, não são dois netos. É, são dois Nogueiras, mas na verdade esse Nogueira aí é o Nogueira nobre, né? O meu é mais da plebeia mesmo aqui. É... É... E o Márcio, né, nos honrando aqui, nos dando prazer com a sua visita, fala sobre, falou já sobre essa questão do processo aí, que inclusive gerou, né? Mas não gera jurisprudência, mas gera uma série de comentários aí, e essa coisa toda nas redes sociais, porque também existe um processo semelhante a esse em campos, como em outros municípios também da região, que é o chamado candidatura fictícia, né? As candidaturas laranjas, que teria que cumprir o regulamento das eleições para ocupação do gênero feminino na legenda partidária, né? Tem que ter pelo menos 30%. Ele já falou, ganhou aí, foi indeferido o pedido do requerente, e então, segue agora, se vai ter próximo, se vai ter segmento ou não, a gente acompanha isso aí. Voltamos com você, Arnaldo. Antes de me voltar à entrevista, Nogueira, só registrar a notícia de Royalties, né? Que já está no Folha 1 desde as 7 horas da manhã, hoje tem repasse de Royalties, 38,8 milhões para a Campos, 38,8 é uma pequena queda de 4,2% em relação ao mês passado de julho, mas uma alta de 61,6% em relação ao repasse de agosto do ano passado. Estou só com os números de Campos aqui. São João da Barra também teve uma pequena queda em relação ao ano passado, mas fica acima dos 13 milhões o repasse para São João, já que nós estamos falando sobre São João da Barra na entrevista. Só para registrar aí essa questão dos Royalties, o pessoal abre aqui para passar o valor exato de São João, São João, 13,6 milhões, também uma pequena queda em relação ao mês passado, mas uma alta considerável em relação ao ano passado, quando foi 7,6 milhões, né? Então, assim, o repasse de Royalties está um pouco mais alto, favorecendo um pouquinho a região. Mas já falamos muito sobre economia no primeiro bloco, vamos para a política aqui do jogo jogado em relação ao Márcio Nogueira sobre as eleições de 2022. Recentemente o Opiniões publicou, né? Junto com o Lupe, com o Caio, o Márcio saiu do Podemos e ingressou nas fileiras do PDT, já tendo em vistas aí a eleição de 2022. Mas primeiro eu queria que você falasse, como que se deu esse processo, essa aproximação com o Caio, que se coloca aí como a liderança regional do PDT, e como se deu essa construção, já pensando em 2022, e o que se pensa também em 2024 a partir disso? Então, eu tive o convite de Caio para nós conversarmos, nós tivemos algumas semanas, meses, conversando com respeito a eu, tanto ir para o PDT como vir como pré-candidato a deputado estadual e fazendo essa dobradinha com ele. Eu nunca tinha estado com ele pessoalmente e foi muito bacana, porque foram... não foi no primeiro encontro já e nós já definimos as coisas. Nós ficamos conversando, precisamos conversar mais vezes, e dentro disso aí, cada vez mais que eu ia conversando com ele, eu comecei tendo um sentimento com ele muito grande, vendo a proposta que ele tem, o projeto que ele tem, tanto para São João da Barra, me contou um pouco da história, de como que a mãe dele tinha um sonho também de um dia ser até a prefeita daqui de São João da Barra, e nisso daí ele... e o PDT sempre foi muito grande aqui em São João da Barra, e eles queriam fazer... tem esse projeto de estarem me ajudando lá na frente também, então, cada dia, cada vez que eu ia conversando, eu ia vendo a pessoa que ele é, uma pessoa muito séria, demonstrou para mim bastante seriedade, porque você tem que ter, até dentro da política, você tem que ter esse sentimento, o sentimento amigável que a pessoa está te abraçando, e é uma coisa que para mim é de suma importância, a gente sentir que a pessoa está tendo essa empatia, que nós estamos conseguindo falar a mesma língua, e eu percebi isso nele, e vi nele muita sinceridade, um jovem promissor, uma pessoa que tem uma visão muito grande dentro da política, que eu acredito que vai ser o deputado federal o mais votado do partido, ele vem com essa projeção, e eu acredito, e vou estar aqui trabalhando muito para que isso aconteça, e quando nós damos tanta palavra, como nós firmamos um compromisso, nós fazemos isso e nos doamos, e dedicamos aquilo dali, então, foi muito importante para mim, nesse momento, a gente ter ido para o PDT, o PDT me abraçou de uma maneira como se fosse, já me sinto um da casa do PDT, eles estão bem animados comigo, então, para mim, foi algo maravilhoso que aconteceu agora, por esses últimos dias, foi a Denise, esteve com a gente aqui também no PDT, ela é a presidente aqui do PDT, e ela que esteve nos ajudando aqui também na nossa campanha, então, nós já tínhamos um contato com o PDT, não foi uma coisa que surgiu assim do nada, eles já tinham, já estavam nos apoiando aqui na questão prefeitável, então, e nisso aí, ela quis marcar comigo para me conhecer, e nós conversando, chegamos a uma consciência de que seria importante, nesse momento, eu vir como deputado estadual, e eles estão bem empolgados com a minha candidatura, querendo me colocar como eleito a deputado estadual. Bem, a cidade tem um deputado estadual de mandato, a cidade, no caso, com domicílio eleitoral, que já citamos aqui, que é o Bruno Dauaire, um homem também que está nesse jogo de possível candidato para 2024, assim como o pai Betinho, ex-prefeito da cidade, e agora você como pré-candidato. Na eleição de 2014, nós tivemos, no caso, o ex-prefeito da época, Carla Machado como candidata, Bruno e Cacá, e nessas conjunturas, todos os votos acabaram sendo divididos, e a questão não ficou muito bem amarrada nem entre os grupos políticos, houve divisão até mesmo dentro do grupo de oposição, com duas candidaturas, de Bruno e a de Cacá. Como que você pensa nesse tabuleiro para 2022, sobretudo com relação às pessoas que caminharam com você na eleição de 2020? Você já tem articulado esse grupo para não ter uma divisão, como ocorreu lá atrás, em 2014, por exemplo, quando se lançaram três nomes pela cidade? Então, até antes de eu tomar qualquer decisão, até com respeito lá com o Caio, da gente vir como deputado, nós reunimos nosso grupo, nós fizemos contato, falamos do que estava sendo conversado, e todos eles me apoiaram, falaram que eles estariam comigo, e eu acredito muito, que as pessoas acreditam muito no que eu penso, tanto para o Estado, como penso também para São João da Barra. Então, eles passaram a ver que seria importante eu estar na disputa, e, mediante isso, nós tomamos essa decisão de estar aí nessa disputa, e eu acredito que nós vamos ter um apoio muito grande, tanto das pessoas que tiveram comigo caminhando, eles foram bem firmes comigo, e eu acredito que eu vou ter esse apoio. E uma vantagem que nós temos hoje, como é estadual, eu, por exemplo, tenho várias pessoas em outras localidades que estavam torcendo muito para mim, mas eles não poderiam votar em mim, porque eles eram de outras cidades, liderança, outras pessoas. Então, eu acredito que nós, fazendo um trabalho bem feito, com seriedade, com honestidade, e as pessoas que já confiam em mim, eu acredito que nós vamos sair bem dentro de um pleito desse aí. Márcio, pensando em números, ainda é muito cedo, nós estamos em agosto, falta um ano e três meses, ainda, do ano em dois meses, para a eleição, se o calendário for dentro da normalidade, no ano que vem, ainda é muito cedo para falar em números e projeções, mas para pensar em uma candidatura de deputado, você tem que partir de casa, sair do seu domicílio eleitoral bem, ou de uma cidade base, como é o caso que o Bruno, por exemplo. O Bruno é deputado estadual com o domicílio em São Jardim da Barra, mas a base dele, o que empurra ele na eleição é Campos, e aí ele tem aliados aqui, Vladimir, sobretudo, foi o principal aliado dele na eleição de 2014 e também na de 2018. Mas, no seu caso, o seu município de base seria São Jardim da Barra, onde você teve aí 4.654 votos na eleição de 2020. O que fazer para ampliar essa base em São Jardim da Barra e extrair esse apoio também, sair de São Jardim da Barra e conseguir apoio na região? Então, eu acredito que aqui, então, nós vamos, esse número que nós tivemos aqui, nós vamos melhorar bem mais ele para deputado estadual e também, como eu falei, nós temos várias entradas em outros municípios também, que estavam torcendo por mim, agora eles vão poderem, estarem me ajudando. Eu conto muito com o apoio de Caio, eu vou apoiá-lo aqui e ele também, com certeza, vai estar me dando esse suporte que nós precisamos aí em Campos, em outras localidades. Então, eu acredito que nós temos tudo para fazer um trabalho muito bem feito. Então, eu não tenho dúvida de que o que tiver ao nosso alcance para fazermos uma campanha decente, como eu acredito que fizemos para prefeito. Dentro de um limite que eu tinha, eu, tudo que tinha, estava ao meu alcance de fazer, eu fiz para conquistar esses votos. Foram, como você falou aí, quase 5 mil votos, mas conquistados de pessoas que entenderam o que eu penso para São João da Barra, de que pode ser feito muito mais com a arrecadação que nós temos aqui no nosso município. Então, eram pessoas pensantes. Então, eu acredito que eu vou ter uma resposta muito boa, se caso for tudo confirmado, que hoje eu sendo pré, eu sendo confirmado um candidato, eu acredito que nós vamos ter uma resposta boa nas urnas. Seu grupo político tem alguns nomes que já tiveram mandato, o grupo que disputou junto com você, na verdade. Alguns nomes que já tiveram mandato, alguns nomes que têm projeção dentro do cenário político, mas é claro que ganha maior relevância o nome que tem mandato, que no caso é o do vereador Cacá, que está exercendo o seu mandato. Você teve algum tipo de diálogo com ele, ele está junto com você nesse projeto? Eu tenho tido contato direto com o Cacá, ele é um amigão, foi um amigo que eu ganhei, e estamos sempre conversando, trocando ideias, então ele hoje faz parte, a gente considera até fazendo parte da família. Então nós temos conversado, sim, e é uma pessoa que com certeza ele vai estar nos ajudando. Mas tem alguma coisa fechada hoje? Não, não sentei ainda para fechar, para fazer um fechamento, mas ele sabe das minhas intenções, da minha projeção para São João da Barra, e ele sabe o quanto é importante eu estar bem nesse cenário agora como deputado, e ele é um vereador que pensa em São João da Barra. Então por isso eu acredito que ele vai estar de alguma forma nos ajudando. Ele seguiu com você para o PDT? Pretende seguir para o PDT ou não tem nada a ver essa questão? No caso, eu tomei essa decisão minha, no caso com o pessoal que fazia parte do diretório do Podemos. Eu não cheguei a entrar em contato com nenhum dos candidatos meus, assim, a vereador, da posição que eu ia tomar. Então, mas eu reuni com o pessoal que fazia parte do diretório do Podemos, e ali nós achamos melhor essa mudança de eu ir para o PDT, pela questão até de ter um projeto futuro. O PDT, ele mostra isso daí, ele mostra que é um partido firme, consolidado. Você vê que nós já estivemos lá com o presidente nacional, o Lupe, já conversei com ele pessoalmente, já conversei com o pré-candidato ao governo, o Rodrigo. Então, nós estamos já tendo, assim, um contato bacana, e hoje eu me sinto da família do PDT. O Rodrigo, inclusive, esteve aqui com a gente recentemente, né? Foi na semana passada. Eu acompanhei, eu acompanhei. O que você achou da entrevista? E como você vê, aproveitar, Arnaldo, deixa eu só estender essa pergunta, que aí a gente vai para o fechamento, e aí naturalmente tem a avaliação do município, mas do Estado, como é que você vê hoje o governo Cláudio Castro? Então, é um governo que pegou já um governo, que no caso ele não era o governador. Então, ele vem como vice e tem tentado fazer um trabalho hoje, até pensando na questão da eleição. Então, o Rio de Janeiro é um Estado bem complicado, ele vive momentos muito difíceis, não é um Estado fácil de governar, mas acredito que ele está tentando fazer a parte dele ali de dar uma segurança maior para os cariocas. Então, vou aproveitar o seu gancho, Nogueira, e vou para o cenário nacional. O PDT também tem candidato a presidente, né? Ciro Gomes é o nome do partido desde a eleição de 2018, já era o nome do PDT para 2022. Como você projeta Ciro nesse cenário? E, como eu falei lá no primeiro bloco, as pesquisas apontam uma tendência que Bolsonaro está desidratando, mas ainda mostra uma polarização entre Bolsonaro e Lula. Você vê da mesma forma essa polarização? Há espaço para alguém crescer e esse alguém seria o Ciro? Então, Neto, eu estou focado bastante no Estado do Rio de Janeiro. Então, é o momento que eu estou pensando na questão do governo, que seria importante a gente ter um governo junto com a gente dentro desse processo todo. Então, por isso, a gente vai dar o total apoio ao Rodrigo aqui em São João da Barra. Ele vai contar com o nosso apoio. O Caio, como deputado federal, porque eu sei da importância de nós termos acesso a um deputado federal, a um senador. Então, para nós ganharmos força, porque eu tenho um propósito muito grande, como eu falei, com respeito aos pescadores. E quando eu penso no pescador, eu penso no pontal. E eu ainda não desisti dessa luta. Na verdade, começou essa luta. Eu luto por um pontal melhor, por uma São João da Barra melhor. Então, são pessoas que eu sei que vão ser importantes para mim lutar por São João da Barra, eles estando chegando lá ao poder. Então, mas com respeito à questão presidencial, por mais que eu sei da suma importância de uma eleição presidencial, porque é o maior cargo que nós temos, mas eu não estou hoje me posicionando. E principalmente, porque eu tenho muitos eleitores que são amigos meus, que hoje se posicionam de um lado, de outro. E eu não teria hoje um posicionamento, porque eu estou focado no estado do Rio de Janeiro. Vamos, então, agora, para a gente estar... A gente está concluindo, antes de avaliação de governo, Márcio, queria que você me dissesse qual a importância, caso se consolide a sua candidatura em 2022, qual a importância dessa candidatura de 2022 para a sua caminhada para 2024. É um fator decisivo, é um fator prepoderante? Tem relação uma eleição com a outra? Ou se caso, por questões pastidárias, a de 2022 não acontecer, você continua na caminhada para uma possível tentativa em 2024? É, eu vejo que agora eu vou focar para deputado, mas como eu falei aqui nos blocos anteriores, que eu tenho... É um projeto que nós temos para São João da Barra, e de qualquer maneira, eu sendo eleito deputado estadual, eu vou estar lutando por São João da Barra, vou estar lutando por campos, porque é uma cidade que eu nasci, e a gente vê o quanto também precisa de um apoio dos deputados, então eu vou fazer a minha parte dentro disso aí, hoje focando a minha pré-candidatura e a minha candidatura, se assim for confirmada, para deputado estadual, mas com um projeto pensando em 2024 em São João da Barra. Nós vamos rapidamente, faltam cerca de cinco minutos para a gente fechar aqui a nossa entrevista, é isso, Logueira? Sim, não, se você me permite, Arnaldo, só para agradecer o pessoal que está interagindo muito, muita, muita postagem aqui, o pessoal bem interativo aqui de São João da Barra, com força e fé, chegaremos lá, diz aí o Charles Ricardo, tem também aqui a Nisse Barcelos, diz que o município rico que dispõe de menos de 30% de saneamento básico em todo município, isso é de uma irresponsabilidade absurda, tem aqui também, rapidamente aqui, cadê o Alcimar Ribeiro, o professor Alcimar Ribeiro, de Economia da UF, posta aqui também o Márcio, fico feliz com a disponibilidade de Márcio Nogueira, no sentido de envolvimento político em benefício da nossa terra, iniciativa como essa, renova o nosso ânimo, derrubado por políticos de carreira e sem nenhum comprometimento com o povo, parabéns, e por aí vai, tem outros comentários aqui também, mas sobretudo a gente agradece a todos aí. Agora a gente está com... Pois não, Arnaldo? Pode ter que comentar, Márcio? É, não, queria agradecer aí ao Charles, à Tia Nisse, ao professor Alcimar, são pessoas realmente que eu não tenho nem palavras a não ser dizer gratidão, agradeço a eles por tudo que eles fazem por mim, são pessoas de grande conhecimento da necessidade de São João da Barra e que estão sempre me apoiando, então eu quero externar aqui os meus agradecimentos a eles. Márcio, vamos lá para a gente concluir, uma avaliação sua em relação à Câmara de São João da Barra, como a gente já falou aqui, a Câmara tem um vereador que foi eleito na sua aliança, tem um vereador que foi eleito na aliança do candidato Eziel, que é do grupo do Betinho, que é o Franks, e tem os sete vereadores que foram eleitos na aliança com a atual prefeita Carla Machado, como que você avalia aí a atuação do Legislativo São João da Barra? Eu acredito que eles estão tentando fazer o melhor, aquilo que está ao alcance deles, então, eu falo até por Cacá que o pensamento dele, quando a gente estávamos reunido, era que São João da Barra sempre foi maior do que tudo, então acredito que ele está lá hoje, somando para São João da Barra, então, se colocando em oposição no que tem que ser oposição, mas naquilo que é melhor para São João da Barra, ele passa a ser uma situação, porque sempre o que vai ser maior vai ser São João da Barra. E isso é avaliação sobre o governo da prefeita Carla Machado? Então, eu acredito que ela, dentro do governo, eu acredito que é um governo que está repetindo o mesmo modelo de governo que vem por alguns anos. Então, é um modelo no qual eu acho que pode se fazer mais por São João da Barra, espero que ela faça mais por São João da Barra, até quando terminou as eleições, eu cheguei a ligar para ela, e eu desejo a ela que ela faça o melhor por São João da Barra, porque, como eu até cheguei a comentar com ela, o nosso povo sofre muito, muitas pessoas sofrendo, e eu peço que ela hoje é a que está em atividade, é a prefeita do município, então, eu desejo que ela faça o melhor por São João da Barra, mas, infelizmente, eu não tenho visto isso aí acontecer, mas eu espero que ela atenda os anseios e a necessidade da nossa população. São nove horas em Campos, Márcio, nosso tempo já esgotado aqui no programa, agradecer a você pela participação, pela entrevista, desejar a você, ao Felipe, à família toda, um bom dia, e, claro, evidente, daqui a pouco você vai poder acompanhar todo o conteúdo dessa entrevista em podcast, também, né, e o link no streaming segue aí permanente. Um grande abraço, Márcio Nogueira, bom dia, boa sorte aí. Bom dia a vocês, a todos os ouvintes, e quero agradecer o convite que vocês fizeram, e a hora que quiserem, novamente, estarei aí com o maior prazer para a gente falar um pouco sobre São João da Barra, e qualquer assunto que vocês quiserem conversar comigo. Muito obrigado a vocês, e a todos que estiveram com a gente, nos ouvindo. Tá certo, querido. Nove horas, Arnaldo, um minuto, a você também, Arnaldo, muito obrigado, bom dia, e até breve. Até qualquer momento, Nogueira, a hora que precisar, a gente está de volta, e um bom dia, um bom dia a todos, obrigado a Márcio aí, pela disponibilidade, um bom dia a todos os ouvintes da Folha, e até a próxima. Tá certo, então, Arnaldo, lembrando que hoje tem o jornal Folha da Manhã, nas bancas, os assinantes também já receberam, aí o jornal Folha da Manhã, se você não, corre aí numa banca próxima a você aí, e tem o jornal Folha da Manhã, que vem trazendo aqui na capa, refiz, é aprovado, em meio a contestações, do IPTU extra, que está sendo cobrado, pela prefeitura, já a partir de agora. E você tem aí, cerca de 30 dias ou menos, que é desde o dia 11, que saiu o Diário Oficial, para recorrer, para contestar essa cobrança, da taxa extra do IPTU. E o jornal Folha da Manhã, vem trazendo todas as informações aí. Então, são nove horas e dois minutos, segue aqui ouvindo a Folha FM, amanhã tem mais Folha Noir, primeira edição, com oferecimento dos laboratórios, Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.